Convido também meu amigo, companheiro de longas caminhadas, senhor, o senhor, nosso amigo, Delson de Jesus. Seja bem-vindo, Delson, coordenador diocesano das campanhas. Convido também a senhora, minha amiga e companheira também de longas caminhadas, Marta Bispo, aqui representando a Secretaria Executiva do Regional Nordeste 5. E, finalmente, o reverendíssimo padre Abraão Marques, diretor-geral do IESMA, do Instituto de Estudos Superiores do Estado do Maranhão. Agradeço a presença de todos, essa é uma atividade, uma iniciativa da Assembleia Legislativa, para dar oportunidade aos representantes da Igreja de trazer a temática da campanha da fraternidade a esta casa, que é a Casa do Povo. Em nome de todos os deputados e deputadas, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Nós vamos seguir aqui o roteiro pré-estabelecido, e, no primeiro momento, nós teremos o hino da campanha da fraternidade, que será interpretado pela cantora Dori, Dori, é Dori ou Dori? Dori, Dori Lima, acompanhada pelo músico Wélito Serra. Vamos ficar de pé para prestigiar o hino. Bom dia a todos. Com muita alegria, vamos entoar o hino da CF. Neste tempo, quaresmão, ó Deus, na vida, a tua igreja se propõe a superar a violência que está nas mãos do mundo e sai do íntimo de quem não sabe amar. Fraternidade é superar a violência É derramar, em vez de sangue, mais perdão É fermentar na unidade o amor fraterno Pois Jesus disse que somos todos irmãos Pois Jesus disse que somos todos irmãos Implantar a paz e o bem pelo caminho E cultivá-lo com carinho e proteção Não mais verá a violência em sua terra Levar a paz é compromisso do cristão Fraternidade é superar a violência É derramar, em vez de sangue, mais perdão É fermentar na humanidade o amor fraterno Pois Jesus disse que somos todos irmãos Pois Jesus disse que somos todos irmãos A exclusão que leva a morte de tanta gente Corrompe vidas e destrói a criação Basta de guerra e violência, ó Deus, clemente É o clamor dos filhos, Deus em oração Fraternidade Sangue, mas perdão É fermentar na humanidade o amor fraterno Pois Jesus disse que somos todos irmãos Venha a nós, Senhor, teu reino de justiça Pleno de paz, de harmonia e unidade Sonhamos ver um novo céu e uma nova terra Todos na roda da feliz fraternidade Fraternidade é superar a violência É fermentar na humanidade o amor fraterno Todos irmãos Tua igreja tem o coração aberto E nos ensina o amor Cada irmão Quem fez o mal caiu em si Ele quer perdão Fraternidade é superar a violência É fermentar na humanidade o amor fraterno Pois Jesus disse que somos todos irmãos Muito obrigado pela apresentação Quero agora convidá-los a assistir a exibição de vídeo Sobre a campanha da fraternidade de 2018 Com a mensagem de sua santidade O Papa Francisco O Papa Francisco Sobre a campanha da fraternidade amém Hoje eu vou proporcionar a violência É fermentar na humanidade o amorwriting E as Assim se construiu a paz, dizendo não com os fatos ao odio e à violência, e sim à fraternidade e à reconciliação. Para reforçar o empenho comum de construir um mundo pacífico e fraterno, eu proposto de assumir a não violência como estilo para uma política de paz. Meus irmãos e minhas irmãs, o tempo litúrgico da quaresma nos convida a conversão, a transformação. No tempo da quaresma, sempre trazemos um tema para reflexão com a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade deste ano aborda a fraternidade e a superação da violência. Vivemos um momento difícil da história do Brasil, cheio de violência, violência nos gestos, violência nas palavras, violência nas relações e nós desejamos superar a violência. Como superar a violência? Lembrando o lema da nossa campanha da fraternidade, vós sois todos irmãos. Somente sendo irmão e irmã que nós respeitaremos a dignidade da outra pessoa. Sendo irmão e irmã, nós construiremos a fraternidade. Vamos participar intensamente da campanha da fraternidade. Muito obrigado pelo vídeo, pela mensagem. Nós vamos agora, em breves palavras, contextualizar esse requerimento, que é um requerimento da minha autoria e que representa, na verdade, um esforço de todos nós para enfrentar uma temática que hoje está no topo das preocupações do povo brasileiro, do povo maranhense, que é a questão da violência. Em todos os lugares desse país e também, por que não dizer, do Estado do Maranhão também, hoje há preocupações com o emprego, há preocupações com a questão educacional, da saúde, mas nenhuma delas ocupa tanto o pensamento e as reflexões da população quanto é a questão da violência. E a igreja não poderia dar uma contribuição mais relevante do que pautar esse tema, que é pensado com antecedência na campanha da fraternidade. E é um desafio muito grande para todos nós, porque nós sabemos que a violência, na verdade, é resultado de uma série, uma sucessão de negação de direitos. O direito à educação, o direito às condições básicas de sobrevivência, acaba criando um ambiente de desigualdade que propicia o que nós conhecemos como um sintoma de uma sociedade que enfrenta dificuldades, que é a questão da violência. A violência que se expressa de muitas formas, a violência que se expressa na intolerância, na incapacidade que a sociedade hoje tem de dialogar. A gente hoje está vivendo um dia como esse, de muita tensão no país, por conta das divergências, dessa situação política que se criou no Brasil, e que preocupa a todos nós, a ponto de um general falar uma coisa que nos preocupa mais ainda, porque parece que o general está com saudade da ditadura, e a gente sabe que a ditadura militar trouxe tempos de violência terríveis, terrível para o Brasil, para o Maranhão, para todos nós. De maneira que essa é uma oportunidade de reflexão, e uma oportunidade que a gente traz para a Assembleia, sempre com o intuito de provocar essa instituição a tomar atitudes que sejam cada vez mais firmes e coerentes em relação à superação dessa problemática. Que a gente sabe que não depende só da ação policial, é preciso polícia para enfrentar o problema da violência urbana, principalmente. Aqui nós temos a capelania presente, com a figura de vários sacerdotes que exercem esse papel. Mas, mais do que a ação policial, nós precisamos que as políticas públicas funcionem. Porque quem são as vítimas principais da violência? São os jovens. É a juventude que mata e a juventude que morre. Estou vendo aqui representantes da Pastoral da Juventude, de maneira que nós temos que ter um olhar especial para essa situação de extermínio da nossa juventude. E como que a gente vai superar isso, se a gente não conseguir virar o jogo em relação à questão educacional? Se não houver uma perspectiva digna para essa juventude? Então, isso é um investimento estratégico, que é o investimento na educação. Eu sou de uma origem muito pobre, também sou de periferia, mas posso testemunhar que foi graças à oportunidade que eu tive na educação que a gente encontrou uma perspectiva diferenciada. E isso é possível em todas as camadas. Nós temos inúmeros exemplos de situações semelhantes, mas, infelizmente, a maioria do nosso povo não tem ou não tiveram a mesma oportunidade. Temos que reconhecer o esforço do atual governo. Eu quero fazer rapidamente esse destaque, porque o Maranhão, graças a Deus, hoje tem a menor taxa de criminalidade do Brasil. E isso precisa ser reconhecido, porque é um esforço que se faz, e dentro de uma conjuntura difícil, de escassez de recursos, e que aqui aponta o caminho diferenciado. A nossa capital, por exemplo, figurava entre as capitais mais violentas do mundo, estava entre as 50 mais violentas do mundo. E a ação desenvolvida aqui, que não é só ação de polícia, mas é a ação também produzida pelas políticas públicas, tirou São Luís desse mapa. É a única capital nordestina que não está no mapa das cidades mais violentas do mundo. É São Luís do Maranhão. E uma das três capitais do Brasil que conseguiu sair desse mapa em 2017. Então, isso é um sinal positivo, é um sinal de esperança, de que as coisas podem ser diferentes a partir de uma construção feita por políticas públicas acertadas. Então, de maneira que nós agradecemos a presença de todos, vamos ouvir a palavra dos representantes da campanha aqui no Estado do Maranhão, que trazem essa reflexão para todos nós. E, dessa forma, eu queria, inclusive, nesse momento, conceder a palavra ao representante da arquidiocese de São Luís, ao arcebispo metropolitano de São Luís, Dom José Belisario. Mas antes, peça para compor a mesa. Antes, porém, eu queria convidar para compor a mesa a senhora Rosana Bordalo, do Fórum Maranhense de Mulheres. A senhora Rosana Bordalo, por gentileza. Ah, está aqui? Ah, está vindo ali. E também convidar o reverendíssimo padre Cris Antônio da Conceição, paroco da paróquia, Nossa Senhora da Conceição e assessor especial da Campanha da Fraternidade. E capelão, ali com farda. Seja bem-vinda. Então, com a palavra, Dom Belisario, pode usar a tribuna, por gentileza. Bom dia a todos e todas. Quero começar saudando a nossa mesa, o excelentíssimo senhor deputado Bira do Pindaré, que é autor do requerimento e já agradecendo esta oportunidade que nos é dada, que é uma oportunidade muito valiosa. Quero saudar a coronel Maria Augusta, comandante de segurança comunitária, neste ato representando o comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, o excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor José Cláudio Cabral, nesse ato representando o procurador-geral de justiça, doutor Luiz Gonzaga Martins. Quero saudar o senhor Delcio de Jesus, que é o coordenador arquidiocesano de campanhas, a senhora Marta Bispo, secretária executiva do Regional Nordeste 5, o reverendíssimo padre Abraão Marques Collins, que é diretor-geral do IES, Instituto de Estudos Superiores do Maranhão, a senhora Rosana Bordalo, do Fórum Maranhense de Mulheres, e o reverendíssimo padre Cris Antônio da Conceição Silva, que é coordenador de pastoral, entre outras coisas, da Arquidiocese de São Luís. Palavras breves. Primeiramente, essa campanha da fraternidade nos faz conhecer alguns dados alarmantes da violência no Brasil. Nós sempre imaginamos o nosso país como um país cordial, um país que sempre preferiu buscar as soluções dos conflitos no conchavo, na conversa. De fato, essa campanha da fraternidade nos oferece dados que nos revelam um país que não é propriamente cordial. Nós estamos entre os países mais violentos do mundo. Basta comparar. Nós temos 26 assassinatos por 100 mil habitantes durante um ano. Comparando com outros países, por exemplo, Estados Unidos, que é um país onde, claramente, o povo anda armado, lá são seis assassinatos. Isso sem dizer que outros países são menos de um, é zero vírgula qualquer coisa. Então, os dados objetivos mostram que nós temos realmente um país violento. Esses são dados estatísticos, confiáveis. Porém, além dos dados estatísticos, nós temos o rosto da violência. Que rosto é esse da violência? Em geral, é um rosto de gente pobre. os bairros ricos sabem se defender. É um rosto de pessoas excluídas socialmente. É um rosto negro. É um rosto jovem. É um rosto, embora que tenha aumentado a violência contra a mulher, mas é um rosto masculino. Todos esses dados, nós temos aqui no manual da campanha. A campanha é preparada com dois anos de antecedência. E a gente convida os melhores especialistas do ramo para nos fazer um texto simples e breve da campanha, dos assuntos que é abordado. Bom, em primeiro lugar, então, nós temos que ver, olhar. A sociedade brasileira tem se pautado não na prevenção da violência, mas na punição. Não na educação. A resposta à violência que tem sido dada até agora, então tem sido uma resposta, a nosso ver, uma resposta inadequada. A violência nunca é uma resposta justa. Isso, em termos filosóficos, sem dúvida, em termos cristãos, a violência não resolve, mas também com dados. A guerra nunca resolveu coisíssima nenhuma no mundo. E aqui eu posso citar um papa do século passado, Pio XII, ele diz assim, com a paz nada se perde, com a guerra tudo pode ser perdido. Nós temos que nos perguntar os motivos da violência, de onde vem a violência. é uma realidade complexa, portanto, as respostas também não são simples. No entanto, certamente que nós podemos estudar a história do Brasil. A nossa história não é uma história bonita, é uma história encharcada de sangue. Então, é bom saber que nós temos, nós carregamos questões graves. Nenhum país tem uma escravidão de três séculos e meio, quase quatro, sem violência. Nós temos que nos lembrar dos habitantes originários dessa terra, os indígenas, de que maneira eles foram tratados. Então, é bom saber que a história brasileira não é bem, às vezes, a história que nós encontramos um pouco enfeitada nos nossos livros escolares. Mas tem outra coisa, talvez fruto dessa história, mas também fruto de uma organização social, nós pertencemos a uma sociedade extremamente desigual. Essa desigualdade, que é histórica, ultimamente, ela tem, a meu ver, dado um passo qualitativo, que é a exclusão social. Nós tivemos a desigualdade, a escravidão negra, porém, o negro, o escravo, valia, ele era contado, ele era uma mercadoria. Nós estamos caminhando para cidades grandes, em que uma grande parte da população simplesmente não é contada, não se leva em conta. É a exclusão. Ela nem é explorada, ela é excluída. Então, essa questão brasileira, então, às vezes, nós estamos entregando, por exemplo, territórios, o Estado não chega, o Estado não quer chegar, o Estado, quando chega, é para dar tiro, é para matar. Então, essa questão da exclusão social, eu acho que merece da nossa parte uma atenção. A campanha da fraternidade, ela dura apenas 40 dias, preparada naturalmente, e depois continuada por algumas ações. Eu gostaria aqui, concluindo da minha fala, de saudar, além da mesa, todas as outras pessoas, os padres presentes, mas também os leigos e leigas das nossas pastorais. Comunidades comprometidas são elementos de coesão, importante, em termos sociais. Nós temos, eu vou citar aqui algumas pastorais sociais, que eu acho de suma importância dentro da nossa igreja, para dentro, mas também para fora. A pastoral da mulher marginalizada, a pastoral da saúde, a pastoral da pessoa idosa, da criança, da sobriedade, a pastoral carcerária, a pastoral indigenista, a pastoral da terra. Certamente que eu não vou citar todas, mas eu quero ao menos estas. nós temos os centros de recuperação, as fazendas da esperança e outros tipos de recuperação de grupos que se organizam para sair de condições difíceis. Mas, especialmente, nós temos pessoas nas nossas comunidades, pessoas na nossa sociedade, que fazem das suas aptidões profissionais uma missão a favor dos outros. Então, nós temos que mudar. Para mudar, uma conversão pessoal é necessária. Porém, a conversão pessoal deve ser seguida com mudanças sociais, políticas, porque as questões não são apenas questões de ordem individual. e aí, certamente, entra que nós precisamos de mudanças estruturais no nosso país. A campanha da fraternidade, qual vai ser o resultado dela? Eu vou colocar essa resposta no segredo do nosso coração e no segredo do mistério de Deus. O que eu quero, o que nós queremos, é viver numa sociedade onde você pode andar tranquilamente em qualquer lugar, em qualquer hora do dia e da noite, em que as crianças possam crescer felizes, em que os pobres sejam realmente incluídos dentro da vida política, econômica e social do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom Belisario. Vou convidar para fazer uso da palavra o padre Cris Antônio da Conceição. Enquanto ele se desloca até a tribuna, registro as presenças da liderança lá de Cururupu, Aldo Lopes, da professora Mari Leide, que é gestora do IEMA de Cururupu, do vereador Jovan Cunha, do município de Bacuri, de José de Jesus, tenente coronel Capelão, aqui presente, depois eu vou registrar outras autoridades aqui presentes, e o deputado Eduardo Braide, que também já está entre nós. Pois não? Excelentíssimo senhor deputado, Bira do Pindaré, autor do requerimento, coronel Maria Augusta, comandante de segurança comunitária neste ato, representando o comandante geral da polícia militar, excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor José Cláudio Cabral, neste ato, representando o procurador geral de justiça, doutor Luiz Gonzaga Martins, senhor Delcio de Jesus, que coordena na Arquidiocese de São Luís, as campanhas, as cinco campanhas obrigatórias da nossa igreja católica, senhora Marta Bispo, secretária executiva do Regional Nordeste 5, reverendíssimo padre Abraão Marques Collins, que é diretor geral do IES, Instituto de Estudos Superiores do Maranhão, onde forma os sacerdotes do nosso estado do Maranhão, senhora Rosana Bordalo, Fórum Maranhense de Mulheres, e o dom José Belisario da Silva, nosso arcebispo metropolitano da Arquidiocese de São Luís. Quero saudar também padre coronel Meirelles, que é o chefe da Capelania do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, o subchefe coronel Jesus e os demais companheiros que aqui estão. E aproveito para cumprimentar, Dom Belisario já fez isso, mas também cumprimento os sacerdotes, os religiosos e religiosas aqui presentes, as pessoas que fazem parte das nossas pastorais, ministérios, movimentos, todo o povo de Deus organizado, cumprimento, dando um bom dia e agradecendo pela presença de todos aqui nesta sessão especial. Falar da campanha da fraternidade de 2018, onde trata sobre a superação da violência, a gente tem que recordar um pouquinho do que dizia São João XXIII no Conselho Vaticano II quando denuncia a violência só e sempre destrói, nada constrói, só excita paixões, nunca as aplaca, só acumula ódio e ruínas e não a fraternidade e a reconciliação. E depois ele nos ensina a todos os homens e mulheres de boa vontade incumbe a imensa tarefa de restaurar as relações de convivência humana na base da verdade, na base da justiça, na base do amor e da liberdade. As relações das pessoas entre si, as relações das pessoas com as suas respectivas comunidades políticas e as demais comunidades entre si, bem como o relacionamento de pessoas, de famílias, de organismos intermédios e comunidades políticas com a comunidade mundial. naquele tempo, o Conselho Vaticano II constatava o seguinte, para edificar a paz é preciso, antes de mais nada, eliminar as causas das discórdias entre os homens, que são as que alimentam as guerras, sobretudo, as injustiças. Muitas delas provém das excessivas desigualdades econômicas e do atraso que lhes dá remédios desnecessários. Outros, porém, nascem do espírito de dominação e do desprezo das pessoas. E, se nós formos buscar causas mais profundas, diz o Conselho, a violência nasce da inveja, da desconfiança, da soberba humana, bem como de outras paixões egoístas. Como o homem não pode suportar tantas desordens, delas provém que, mesmo sem haver guerra, o mundo está continuamente envenenado com as contendas e as violências entre os homens. Este texto, tirado do documento da Constituição Dogmática, Gaudium et Spes, número 83. A campanha da fraternidade é uma das maiores iniciativas de evangelização da Igreja Católica, Apostólica e Romana, trabalhada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Desde 1963, a campanha da fraternidade tem sido uma atividade ampla de evangelização, que trabalha o seu momento mais forte no período da quaresma, mas que é provocada a continuar no decorrer do ano e todo o tempo na vida da nossa igreja. Para ajudar os cristãos e pessoas de boa vontade a viverem a fraternidade em compromissos concretos no processo de transformação da sociedade a partir de um problema específico, que, no caso deste ano, a superação da violência. A campanha da fraternidade tornou-se manifestação de evangelização que liberta, que provoca ao mesmo tempo a renovação da igreja e a transformação da sociedade em que essa igreja está inserida, a partir de problemas específicos e, o que é mais importante, trabalhados à luz da palavra de Deus. O objetivo permanente da campanha da fraternidade, que foi elaborado e trabalhado pela CNBB, resume-se em três verbos, despertar, educar e renovar. Despertar o espírito comunitário e cristão do povo de Deus, comprometendo em particular os cristãos na busca do bem comum. Educar para a vida em fraternidade a partir da justiça e do amor, exigência central que o evangelho nos provoca. Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa, uma sociedade solidária. Este ano, o grande objetivo específico do ano de 2018 para a campanha da fraternidade é construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz. Daqui a pouquinho nós vamos ver que estamos mergulhados em uma cultura da violência. Então, construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, a cultura da reconciliação e a cultura da justiça. A luz da palavra de Deus como o caminho que vai nos ajudar a superar a violência. E aí temos alguns objetivos específicos, só um ou outro, para a gente ter clareza daquilo que a campanha nos provoca. Primeiro, anunciar a boa nova da fraternidade e da paz, estimulando ações concretas, que expressem assim a conversão e a reconciliação no espírito quaresmal. Analisar as múltiplas formas de violência, considerando suas causas e também as suas consequências na sociedade brasileira, especificamente as provocadas pelo tráfico de drogas. Identificar o alcance da violência nas realidades tanto urbana quanto rural de nosso país, propondo assim caminhos para superar a violência a partir do diálogo, a partir da misericórdia, da justiça em sintonia com o ensino social da igreja. Valorizar a família que é a escola da fé, espaço de convivência fraterna, de educação para a paz e de testemunho do amor e do perdão. Identificar, acompanhar e reivindicar políticas públicas de superação das desigualdades e também superação da violência. Estimular as comunidades cristãs, as pastorais, os ministérios, movimentos, a sociedade civil organizada, as associações religiosas, ao compromisso com ações que levem a superar a violência. Apoiar os centros de direitos humanos, comissão de justiça e paz, conselhos paritários e de direitos e organizações da sociedade civil para trabalhar na superação da violência. Isso a campanha da Fraternidade de 2018 tenta nos provocar. O tema deste ano, Fraternidade e Superação da Violência, pretende considerar que a violência nunca constitui uma resposta justa. Nunca vai ser a opção que nós, cristãos, deveríamos assumir. A igreja proclama com convicção da sua fé em Cristo e com a consciência da sua missão que a violência é um mal, que a violência é inaceitável como solução para os problemas violentos que existem no nosso meio, que a violência também não é digna do homem, do ser humano. A violência é mentira que se opõe à verdade da nossa fé, à verdade da nossa humanidade, a violência destrói o que ambiciona defender. A violência destrói a dignidade, a violência destrói a vida, a liberdade dos seres humanos. A busca de soluções alternativas à violência para resolver os conflitos assumiu atualmente um caráter dramático de urgência. É, portanto, essencial à busca das causas que originam a violência. Em primeiro lugar, as que se ligam a situações estruturais de violência, de miséria, de exploração, sobre as quais é necessário intervir com o objetivo de superá-las. Quanto ao lema da campanha da fraternidade, vós, sois todos irmãos, busca resgatar o sentido da fraternidade, dos povos. Somos todos irmãos e irmãs, filhos e filhas de um único Deus, de um mesmo Pai, e, por isso, iluminados pelo Evangelho do Reino de Deus, somos chamados a lutar para superar a questão da violência. Por isso, a campanha da fraternidade é provocada pela CNBB, que nos convida todos os homens e mulheres de boa vontade, para percorrer um caminho que nos leve a superar a violência crescente em todos os níveis. Violência de morte, violência de abuso de poder, violência de descarte da pessoa, que quebra as relações de confiança, violência de desagregação da família, de ganância e de corrupção, de marginalização da infância e da adolescência. Este ano, na campanha, no momento em que se trabalha o Vê, ela vai tentar nos ajudar a entender para ajudar a superar com mais precisão a violência em três eixos que são trabalhados dentro do nosso manual. A violência cultural que tem que ser trabalhada, tem que ser repensada para que a gente possa superar. a violência estrutural e os rostos de violência que existem no nosso meio, para nos ajudar a percebermos que estamos inseridos numa sociedade violenta, que temos práticas violentas e isso só vai ser possível ser superado com a fraternidade, com o evangelho, com o amor. A gente agradece a oportunidade, mais uma vez, desta casa, abrir o espaço para a gente trabalhar, refletir a campanha da fraternidade. Quero também agradecer a presença da Capelania Militar, da Polícia Militar do Maranhão, aqui representada pelo Capitão Paulo. Obrigado. Muito obrigado do Padre Cris Antônio. Agradecemos as palavras e a participação. Convidamos para fazer uso da palavra o promotor José Cláudio Cabral, aqui representando o Ministério Público. Enquanto ele vai até a tribuna, registra as presenças da Creusamad Pinho, secretária adjunta de Direitos Humanos, também da vereadora de São Francisco do Brejão, Cristina Figueira, de Padre Gutenberg Feitosa, que é diretor da Rádio Educadora e representante do Santuário de São José de Ribamar, de Laura Soares, da Comunidade Cidade Nova, do Gapara, de Magno Ribeiro, da Comunidade Luiz Fernando, de Carlos Henrique, da Comunidade Vila Conceição, de JJ Morim, da Comunidade Vinhais Velho, de Mari Silva, do Pacto pela Paz, da Secretaria de Direitos Humanos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom dia a todos, quase boa tarde. Saudar a mesa, e ser bem rápido, as pessoas do, seletivo senhor deputado do Bira do Pindaré, autor do requerimento, do reverendíssimo Dom José Belisario da Silva, nosso arcebispo metropolitano de São Luís. Saudar nossos companheiros da Polícia Civil, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, demais pessoas aqui presentes, sociedade civil organizada. organizada. A minha intervenção é apenas para demonstrar a situação da criminalidade, principalmente na Grande Ilha de São Luís, e o que está sendo feito para prevenir e combater a criminalidade. Esse trabalho que nós estamos fazendo, ele reflete muito bem as palavras do nosso arcebispo e da palavra também do deputado Bira do Pindaré. Quando o arcebispo fala que a criminalidade já não deve ser só reprimida, tem que haver todo um trabalho de prevenção. E pensando nisso, o Ministério Público Estadual, juntamente com o Governo do Estado do Maranhão, com a Secretaria de Segurança Pública e diversos órgãos, ele trouxe para o Maranhão uma experiência de Santa Catarina chamada georreferenciamento de crimes, utilizando alta tecnologia, e do georreferenciamento de crimes, nós fazemos o diagnóstico criminal. O que é o diagnóstico criminal, Dom Belisario? É a tradução desses números através de metadados. Eu tenho os dados da criminalidade, mas eu tenho que cruzar esses dados com dados econômicos e sociais, para que eu possa chegar a uma tentativa de identificar as causas da criminalidade. Isso é o mais importante. E, através dessa identificação, a gente possa propor aos diversos órgãos e as esferas de poder, federal, estadual, municipal, as políticas públicas adequadas para o combate à criminalidade. A Mari está aqui, identificando a Mari aqui no plenário. Oi, Mari. A Mari está nesse trabalho também no Pacto Social, no Pacto pela Paz, perdão, e é um trabalho que a gente vai, possivelmente, divulgar já no final de abril. Essa é a expectativa. Um segundo trabalho que nós estamos desenvolvendo também com alta tecnologia é chamado de web service. o que é o web service? Nós, quando chegamos para a Polícia Civil, Polícia Militar, Tribunal de Justiça do Estado, e solicitamos dados ou compartilhamento de dados, a resposta que nós tínhamos até então era que a base de dados dos sistemas era os incompatíveis. ou seja, nós estamos sempre nessa situação de sermos ilhas, de sermos arquipélitos, ilhas que não se comunicam. Através da web service, nós vamos poder compartilhar dados e, através de um número só, um registro só, seja do RG, seja do CPF, você pode acessar uma identificação de uma determinada pessoa, chegar desde a passagem dele da polícia até o resultado que ocorreu no Tribunal de Justiça, por exemplo. Isso é importantíssimo. Nós não temos, até então, nós não tínhamos dados seguros para atuar, por exemplo, no plantão. A polícia fala muito assim, tem um mantra que a polícia prende e a justiça solta. Esse é um mantra que é sempre repassado. Mas, muitas vezes, nós que atuamos em plantões, nós que atuamos em processos criminais, nós não temos sequer dados relativos àquela pessoa. Então, tudo isso está sendo trabalhado. Então, fechando aqui o raciocínio e querendo mostrar o que nós temos aí, já pronto, esses são dados quantitativos e não qualitativos, que é o qualitativo quem vai dar o diagnóstico criminal. Essa é a metodologia, a gente usa a metodologia MVI, Mortes Violentas Intencionais, porque há uma discussão sobre se as mortes decorrentes de confrontos policiais pode entrar na metodologia CVLI. O que é CVLI? Crimes Violentos Letais Intencionais. Então, para evitar a retirada dessas mortes, dessas estatísticas de mortes violentas, nós estamos adotando, a partir deste ano, a metodologia Mortes Violentas Intencionais, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, MVI envolve homicídios dolosos, latrocínios, roubos seguidos de morte, lesões corporais seguidas de morte e a vitimização policial, mortes decorrentes da intervenção policial. Pode passar. Pode passar. Os gráficos, por favor. Esse não representa bem, mas pode passar mais um pouco. São as colunas, mas eu quero chegar até o ponto que fica mais fácil de visualizar. Pode passar a coluna, pode passar o gráfico. Nós estamos, esse gráfico está atualizado até 28 de fevereiro de 2018. Esse também não é fácil traduzir aqui, mas pode passar também. Bom. E aí já tem uma noção mais exata do que está acontecendo. Nós temos, assim, um pico, o outro está mais fácil de ver. Passa mais um. Pronto. Aí fica mais fácil. Então, 2014 foi o pico de todas as mortes violentas ocorridas na grande e de São Luís. Então, você vê, a partir de 2010, uma curva sempre ascendente com pico em 2014. A partir de 2015, nós passamos a ter já uma inversão dessa curva. E, em 2017, 630 mortes violentas. Aquele dado ali de 2018, ele é até fevereiro de 2018. agora há pouco eu liguei para a minha assessoria, abril fechou em 30 mortes. É o mês com menos mortes nos últimos anos. Abril ou março? Março. Perdão. Fechou agora com uma divergência de três, que vai dar no mínimo 27 e o máximo de 30. Nos últimos 10 anos, é o menor número de mortes violentas na grande ilha de São Luís. Esse é um dado muito significativo. Se junta aquela informação que o deputado deu, que o São Luís saiu agora do ranking das 50 cidades mais violentas do mundo. Isso é muito importante. Um dado, aí já tem os representantes do grupo de mulheres, um dado que é preocupante em relação a, não só a São Luís, mas o Maranhão, é que o feminicídio tem sido o inverso. Nós tivemos 25 feminicídios em 2015, 28 em 2016 e, ano passado, nós tivemos 50 feminicídios. Então, apesar de toda a campanha, de toda essa movimentação do trabalho que está sendo feita à base, a gente fica assim, sempre com uma interrogação. O que está ocorrendo? precisamos trabalhar mais isso, fazer esse diagnóstico para atacar o problema do feminicídio. Nós ainda entendemos que tem dois pontos relativos às mulheres que ainda estão muito obscuros. É a questão que a gente acha também que ainda há muita subnotificação de feminicídios. Em relação ao estupro, Dom Belisario, é que, apesar dos números que são divulgados no Brasil todo, estupro aparece com menos de 1% de ocorrência. Então, a subnotificação de estupro é muito maior. Então, para concluir, para não ser muito extenso, eu reputo todo esse trabalho que tem desenvolvido e esses resultados, obviamente, ao poder executivo, mas a gente não pode deixar de considerar esse trabalho de integração que nós viemos desenvolvendo. Hoje, a proximidade que nós temos com a polícia militar, com a polícia civil, com a prefeitura municipal de São Luís, aqui dentro da capital, então, é um trabalho de integração. E, principalmente, essa proximidade e esse trabalho de compartilhamento de informações, ele é superimportante. Então, acho que, assim, acho que por aí que nós vamos chegar ao ideal, o ideal seria, meio aspas, no sentido que, apesar desses números aí, nós estamos, até 2017, quatro vezes acima dos índices de suportabilidade de crimes, quatro vezes mais. Nós estamos chegando agora em 2018 em duas vezes mais. Se nós chegarmos a um número, e eu estou falando de Grande Ilha de São Luís, a um número de 140 mortes por ano, nós chegamos a um número já de suportabilidade. Então, com esses dados, eu estou repassando para vocês, fazendo uma prestação de contas do que tem sido feito, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, todos esses órgãos, e, principalmente, o IMESC, ele que é o Instituto Maranhense de Estudos Sociais, Econômicos e Cartográficos, ele vem prestando uma grande assessoria, uma grande contribuição para esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor José Cláudio Cabral pelas informações e pelo trabalho que está sendo realizado aí. Parabéns pelo desempenho. Quero convidar para fazer uso da palavra o senhor Delson Jesus, que é coordenador arquitiocesano de campanhas. Enquanto isso, registro aqui a presença de Rogério Napoleão, da Pastoral da Sobriedade, de Maria Celeste dos Santos, da Pastoral Carcerária, do Tenente Coronel Sérgio Nogueira, do Pacto pela Paz, de Zenilda Ferreira Bizerra, da equipe da Pastoral da Pessoa Idosa, também de Maria Lúcia Gato, de Jesus, presidente do Conselho Estadual da Mulher, de Ana Rosa Costa Pinheiro, Secretaria do Conselho Sobre Drogas, de Coronel Raimundo Meirelles, representando o Corpo de Bombeiros, e do Padre Paulo Henrique Capelão Militar, mais conhecido como Padre Piccolo. Bom dia a todos. Na pessoa do deputado Bira do Pindaré, autor do requerimento dessa sessão solene, e do arcebispo metropolitano de São Luís, Dom José Belisário, eu saúdo a todos da mesa, e na pessoa da Zenilda e da Marilene, eu saúdo todos os agentes de pastorais e demais pessoas aqui presentes. Esta campanha nos faz um chamamento particular adiante de todos os fatos já trazidos por Dom Belisário, Padre Cris Antônio, e pelo promotor, de que nós precisamos nos reconhecer como pessoas violentas. Historicamente, a nossa sociedade é violenta. E nós vivemos hoje, historicamente, o discurso da negação, de que nós não somos, e se nós não somos, nós não iremos despender os esforços para modificar. Então, por que eu trago esse dado? Porque nós, hoje, parece que não mais dialogamos, nós resolvemos a violência nos agredindo. Então, parece que não há mais o espaço para o diálogo. Eu sempre digo que, e o texto base da campanha traz essa refletição, que as grandes violências e os grandes homicídios, eles começam com pequenos gestos. E eu exemplifico muito o exemplo do vizinho que varre a casa e que coloca o lixo na porta do outro. Este outro chateado também varre a sua porta, coloca mais lixo dentro do saco e joga dentro da casa do vizinho. O vizinho toma isso de volta, enfurecido, vai e joga no vizinho e daí a gente sabe o que pode vir a acontecer. Ora, se nós podemos fazer a construção da violência, nós também podemos construir a paz. Esse é um grande chamado ao agir dessa campanha. Quando se pensou lá no êxodo e se observa na história a lei do talião que dizia olho por olho e dente por dente, era uma forma de coibir a violência da época. Porque se alguém de uma tribo matava um da outra tribo, aqueles que tiveram o seu vitimado iam lá e dizimavam a tribo. Se dizia não, a lei do talião trouxe um equilíbrio. Nós precisamos superá-la a lei do talião e dizer nós somos uma sociedade evoluída que temos vários mecanismos para resolver as nossas contendas que não seja a violência. Olhemos o exemplo de Jesus diante de todas as violências nós vivemos a Páscoa recentemente a cada gesto de violência ele respondia com ato de misericórdia de amor. Nós precisamos ir ao contrário da sociedade contemporânea que diz que o outro é o meu inimigo ou meu adversário e eu posso e devo para me tornar melhor aniquilá-lo. Nós precisamos voltar à nossa primácia da criação que diz que nós somos irmãos. E irmãos não matam outros irmãos. Não é assim? Quando no cotidiano nós observamos dois irmãos que brigam o que nós dizemos? Parece que eles não são irmãos. Por quê? Porque eles não se amam. É preciso e por isso o lema dessa campanha da fraternidade. Vós sois todos irmãos. Nos reconhecendo irmãos nós vamos poder construir as experiências de paz. O decálogo de São Francisco de Assis que nós trazemos para essa campanha nos faz um convite individual. Eu não tenho que esperar que o outro seja o promotor da paz. A paz começa por mim. Onde houver ódio que eu leve o amor. eu tenho que dentro desse contexto que todos nós já conhecemos nos colocar como instrumentos dessa paz no mundo. Somente assim nós iremos superar a violência. E diante desses cenários como nós poderemos começar a agir não sendo violentos nas experiências do cotidiano na nossa casa. Eu lembro que quando eu era criança a minha mãe me dizia assim se você brigar na rua bata porque quando você chegar em casa você só vai apanhar uma vez. Essa era a forma dela de me educar. É preciso que nós superemos essa ideia e dizer não devemos brigar nem na rua nem em casa nem em lugar nenhum. Nós não devemos ser violentos em lugar nenhum. Porque quando eu não sou violento com o outro, eu não semeio a grade a teia da violência. E os gestos que nós podemos ter para mudar a violência é superar a nossa ideia de justiça. Cotidianamente nós temos uma justiça que ela é seletiva e mais do que isso. Ela é uma justiça que não é restaurativa. A nossa ideia contemporânea de justiça é vingança. E sempre essa vingança começa a partir do outro. Se é um ente querido meu que comete a violência, eu busco bons advogados ou eu mando ele para algum lugar para esconder para que ele não entre na perspectiva da justiça. Mas se é o meu irmão, eu peço para ser amarrado no poste e ser execrado publicamente. É preciso que nós mudemos a ótica que nós temos, inclusive sobre justiça, para que nós não vivamos a ótica da vingança, e uma vingança que nós patrocinamos e, às vezes, orquestramos. Diante de tudo isso, para superar a violência, dois caminhos são importantes. Primeiro, nos reconhecer que o mundo não é um curral sem porteiras, ele é a casa comum de todos nós. E cabe a todos nós cuidar dessa casa comum e semear as semeaduras da paz. Depois, já que nós temos a consciência de que somos violentos, nós precisamos fazer a metanoia da paz. Mudar as ideologias violentas que nós alimentamos para nos tornar promotores da paz. Lembremos que nas bem-aventuranças Jesus vai nos dizer que o céu não é dos violentos, é dos pacíficos. Assim como a terra, essa casa comum que ele nos deixou, deve também ser dos pacíficos. Por isso, em vez de excitadores de violência, nós temos que ser os pacificadores da paz. Aqueles que se colocam dentro desses cenários como instrumento de transformação. Nós chegamos agora, pelo Fórum Brasileiro de Segurança, a 778 mil encarcerados. O professor Carlos Japiaçu, um pernambucano jurista muito bom, ele diz que se nós evoluirmos na escada com que nós estamos prendendo, em 2054 nós vamos chegar a taxa de 60% da população encarcerada. E o professor Darcy Ribeiro dizia, se não construirmos escolas, daqui a pouco nós não teremos dinheiro para construir presídios. Qual é a realidade que nós estamos vivendo hoje? Então, nós precisamos reconhecer que a questão da violência não é um problema de polícia, ela é um problema de segurança que deve ser tratado como uma política de Estado e não de governo, porque os governos passam, o Estado permanece, e se essa política permanece, ela vai incultar a todas as estruturas estatais, e certamente vai transformar o contexto social. E, por fim, Jesus nos lembra que nós não devemos perdoar só uma vez, 70 vezes 7, e ele nos lembra que nós somos todos irmãos, e que se nós amarmos só quem nos ama, qual será o nosso mérito? O chamamento que essa campanha faz é nós nos amarmos e nos reconhecermos não como adversários ou como inimigos, mas como irmãos. E se somos irmãos, cuidemos uns dos outros e não sejamos violentos uns com os outros. Durante toda a preparação dessa campanha, nas 56 paróquias, e por todos os lugares que nós tivemos, o chamamento é sempre o mesmo, sejamos agentes da paz nessa sociedade tão violenta e conturbada. A paz não é um sonho, é uma realidade possível. Muito obrigado. Muito bem, Nelson, muito obrigado pela participação, pela reflexão. Convido para fazer uso da palavra a senhora Rosana Bordalo, que é coordenadora do Fórum Maranhense de Mulheres. Antes, porém, registro aqui a presença de Liane, do CDPAI, também da Josi, lá da Raposa, de doutora Suelma, que é do segmento de Mulheres do PSB. Sejam bem-vindas. Bom dia a todas, primeiramente, e a todos. E aqui cumprimento a mesa, na pessoa da querida, e aí eu quebro o protocolo da instituição, da Augusta, que nos representa como mulher. E falar da violência, falar da campanha, da fraternidade, que vem tratar do tema superação da violência, é bem fácil. Não é nada difícil, não é nada complexo entender essa violência. E aqui eu me coloco como mulher, onde nós vivemos essa violência de um patriarcado que reflete muito bem a nossa realidade hoje, no cotidiano. e nós sofremos, e nós gritamos, e temos que chamar atenção, sim, para essa violência que está em todo lugar, não só com nós, mulheres, mas as drogas, que também representam aqui o Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Então, é triste, é triste onde nós percebemos em tantas falas aqui que depende de nós, depende exclusivamente de nós, para que a gente possa fazer com que tantas Maria, tantas Josefas, tantas Aline, tantas Ludmilas, não passem por essa violência no Maranhão. E tantas outras mulheres que a gente sabe que só vai aumentar essa violência. Por que que os índices na Polícia Militar refletem uma queda de uma violência generalizada e o feminicídio se eleva? Algo está acontecendo e nós não conseguimos identificar. E aí eu chamo atenção para que a gente trabalhe nessa unidade que representa a campanha da fraternidade, do ser fraterno, da professora Rosana Bordalo, ser fraterna. De todos nós, dessa unidade entre as polícias, entre as igrejas, independente da questão espiritual, da religiosidade, para nós superarmos, a campanha da fraternidade fala em superação da violência. E essa superação não pode ser só comigo. Essa superação da violência envolve sim o Estado, envolve os governos, envolve tomadas de decisões imediatas. Se eu não tiver a postura, se eu não mudar o eu, Rosana Bordalo, violenta, para alguns assuntos, eu não vou conseguir dar um passo. Se eu estou na frente da campanha, se eu estou no fórum das mulheres, representando a mulher, e eu não consigo mudar certas posturas minhas com relação à violência, eu não vou conseguir dar um passo, eu não vou conseguir somar com a polícia militar, eu não vou conseguir somar com a igreja, eu não vou conseguir somar com a minha comunidade enquanto militante, atuante de rua, eu não consigo sozinha. Se nós não tomar, não pararmos agora para pensar que as drogas estão em todos os lugares, dentro da casa da gente, nas ruas, nas escolas, nas igrejas, com pessoas intelectuais, com as pessoas que vivem na rua, as drogas estão em todos os lugares, e precisamos parar para pensar, porque são assuntos sérios, são assuntos violentos que fazem parte da vida de qualquer pessoa, quem nunca viu a violência contra a mulher nas suas famílias, quem não tem um parente, um amigo que já se envolveu com as drogas, ela está bem pertinho da gente, bem próxima da gente, e pouco a gente pode fazer, então precisamos sim mudar as nossas posturas do eu, para depois nós sermos nós, nos para sermos fraternos e tentar resolver esses problemas que estão cada vez mais gritando, gritando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a questão da violência, ela perpassa gerações e gerações e não se avança muito, nós não conseguimos avançar muito, eu sei porque a gente vive essas questões de lutas diárias ajudando mulheres que são agredidas na sua casa, que são agredidas nas suas falas verbalmente, moralmente, intelectualmente, em todos os sentidos, nós, de uma forma geral, nós seres humanos somos tolidos das nossas ações, das nossas atitudes e nós precisamos mudar, eu vou ler aqui um texto um texto base da campanha da fraternidade pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que vem explicar bem isso que eu estou tentando falar, bem isso que a gente grita todos os dias nas nossas militâncias com relação à proteção da mulher, na garantia dos direitos dessa mulher e também com relação às drogas a igreja católica proclama que com sua fé em Cristo e com a consciência de sua missão que a violência é um mal que a violência é inaceitável como uma resolução de problema como resolução dos problemas que a violência não é digna do homem a violência é mentira e se opõe à verdade da nossa fé à verdade da nossa humanidade então eu Rosana Bordalo sou contra a violência eu Rosana Bordalo sou uma agente da pacificação da paz eu só consigo ver o combate à violência se eu me prontificar se eu sair do meu casulo se eu sair da minha zona de conforto eu preciso falar eu preciso gritar em qualquer espaço que eu estiver e eu como professora de formação e como militante de rua de luta eu me sinto na obrigação de dizer que nós temos que nos unir porque senão nós não vamos avançar muito muito obrigada e queria agradecer a Bira pelo convite obrigado a você Rosana Bordalo pela colaboração e a participação vamos ouvir agora o padre Abraão Marques diretor do Iesma então antes de tudo que a paz esteja com todos quero saudar na pessoa do excelentíssimo senhor deputado Bira do Pindaré a mesa e com a mesa as autoridades aqui presentes sejam elas civis militares e religiosas e todos os demais presentes falar da violência é bastante fácil porque ela nós encontramos todos os dias talvez o desafio maior seja falar da não violência não como negativa mas da não violência propositiva falar de algo que nos leve a superar a violência quando nós olhamos a nossa história não precisa ir muito longe basta dois mil anos Jesus nasce em um contexto violento a simples notícia do seu nascimento gerou o extermínio de todos os meninos de zero a três anos então é uma violência assim sem limites durante o seu trabalho a sua missão logo de ainda criança teve que fugir da sua terra e esconder-se entre os desconhecidos para proteger-se da violência pois ainda não era capaz de proteger-se sozinho durante o seu ministério ele vai sofrer continuamente a violência e aí ele começa a fazer a diferença ele não reage a violência com violência quando da notícia da sua prisão um dos seus discípulos logo aquele que ele deixaria como liderança reage com violência e a atitude de Jesus é não firas não use do ferro porque quem violenta será violentado ou seja quem do ferro quem com o ferro fere com o ferro será ferido e assim a resposta para aquele que estava aprendendo é um gesto de amor põe no lugar a orelha que havia sido cortada quando manda os seus discípulos em missão dirá em qualquer casa onde entrar direi a paz esteja convosco a igreja vai sofrer violência durante quase 400 anos primeira violência da perseguição judaica depois a violência do estado o estado romano irá caçar perseguir e matar os discípulos de jesus estes reagem segundo aquilo que aprenderam do mestre aprenderam bem a lição reagem ensinando e testemunhando a mensagem do amor é essa mensagem que vai transformar e fará com que a sociedade a nova sociedade ocidental nascida das ruínas da velha roma será uma sociedade onde o outro será tratado como irmão apesar dos males que permaneceram mas esse é o projeto então é nesse contexto que a nossa instituição a nossa faculdade católica assumindo podemos dizer assim o primeiro verbo do mandato de jesus id ensinai a nossa missão é ensinar nós colocamos nos nossos projetos seja no nosso projeto político institucional no nosso projeto de desenvolvimento nos nossos pp6 principalmente a formação integral da pessoa humana e aí se trata da pessoa humana não se faz outra distinção e os seus valores principalmente na promoção da cultura da fraternidade sejam pessoas fraternas que sejam pessoas justas e principalmente promotoras da paz então os nossos agentes eu sou fruto da instituição onde eu estudei os nossos padres do maranhão mas não só avançamos e hoje não formamos só padre formamos professores formamos pensadores pesquisadores e com este objetivo de em todos os locais onde chega alguém que é um discípulo de Jesus ele possa ser ali um promotor da paz se assim fizermos e compreendemos que assim deve ser feito a educação se sabe que não se supera não se avança não se progride sem educação é educação de qualidade para que a pessoa seja formada de modo integral com certeza uma pessoa formada de modo integral terá a não violência ou a virtude do cultivo do amor a cultura do amor como algo que norteia a sua vida e isso pode deve e fará a diferença assim que a nossa missão como igreja como faculdade católica é de promover na nossa sociedade através das lideranças que nós formamos e das pessoas que conseguimos atingir através da nossa política a política educacional para que sejam promotores da não violência são difusores do amor da fraternidade e da paz então quero agradecer a oportunidade agradecer o deputado Bira que promoveu este momento onde nós podemos assim falar um pouco mais sobre a paz e sem fugir daquilo que é a nossa realidade que ainda é uma realidade muito violenta que nós devemos precisamos superar superar com a cultura da paz muito obrigado muito obrigado a você padre abraão quero convidar para fazer o uso da palavra encerrando as falas a coronel Maria Augusta comandante de segurança comunitária registro a presença de Francisco Moraes Júnior presidente da Fazenda Esperança de Susan Lucena diretora da Casa da Mulher brasileira está aqui conosco também e com a palavra a coronel boa tarde bom dia ninguém almoçou bom dia a todas e a todos quero saudar a mesa aqui em nome do excelente senhor deputado Bira do Pinaré o nosso dom Belisario saudar todos os componentes da mesa aqui os nossos policiais militares em nome do coronel Odaí coronel Zuba Filho tenente coronel Nogueira em nome do pacto pela paz que estão aqui representando nossos pastores e capelães da polícia militar e do bombeiro saudar aqui a minha amiga Lúcia Gato Esmeralda e todas as mulheres aqui presentes é um momento especial e quero parabenizar ao deputado pela iniciativa dessa sessão porque é um momento de discutirmos o que está sendo feito e essa questão da superação da violência a violência a gente entende que esse trabalho que é feito ele não é só polícia militar é a união de todos nós como já foi dito pelo promotor temos que estar junto para que a gente possa ter esse resultado em nome da polícia militar aqui e do comando de segurança comunitária eu gostaria só de dar algumas informações do que nós temos feito com nossos programas sociais para que a gente também ajude que é o nosso principal papel da polícia militar é um trabalho preventivo para que a gente também ajude e faça nossa parte do combate a essa violência com os nossos programas sociais que já são tão bem conhecidos aqui pelo coronel Silva Filho pelo coronel Odair é a questão do PROERDE que nós atuamos em todo estado do Maranhão que já estamos com mais de 15 anos o PROERDE é um programa educacional de resistência às drogas e à violência que a gente trabalha nas escolas com nossas crianças preparando elas para o futuro porque as nossas crianças são nosso futuro então para que a gente possa ter um futuro melhor uma juventude melhor uma sociedade melhor nós precisamos fazer esse trabalho preventivo nas escolas com as nossas crianças então hoje com mais de 15 anos com o PROERDE nós já formamos mais de 400 mil crianças já se passaram pelo banco já se passaram pelas mãos dos nossos policiais do PROERDE formando e ensinando eles a dizer não às drogas e à violência então esse é um trabalho extremamente importante e especial para que a gente possa combater essa violência nós temos também a Ronda Escolar que atua em todo o estado do Maranhão e principalmente aqui em São Luís que nós trabalhamos dentro das escolas ou em torno das escolas com o apoio e com a mediação de conflitos dentro da sala de aula quando existe um problema com os nossos alunos com os nossos diretores nós temos reunião com essas famílias a gente orienta quando tem algum problema a escola nos chama e a gente vai lá e reúne com os pais reúne com a direção da escola e reúne com esses alunos para que a gente também possa orientá-los a que seja um caminho melhor para que ele seja um adulto melhor e por último que foi criado recentemente pelo governo do estado o decreto de criação da Patrulha Maria da Penha que também é um decreto de proteção a essas mulheres de combate à violência que aqui nós temos a Susan que é da Casa da Mulher Brasileira a Lúcia Gato que é do Conselho a Nossa Esmeralda várias mulheres aqui que trabalham nessa rede de proteção à mulher de combate à violência para que a gente possa acompanhar para que a gente possa não vamos dizer evitar que aconteça mas pelo menos nós temos a consciência tranquila que nós estamos tentando dar o melhor que nós temos para que a gente possa evitar que essas mulheres sofram a violência a Patrulha Maria da Penha que foi criada através do decreto do governo do estado hoje ela acompanha essas mulheres que foram vítimas de violência doméstica e que estão com a medida protetiva essa medida protetiva que é deferida pela justiça quando é feito o afastamento do lado do agressor nós somos comunicados a partir de aí nós começamos a acompanhar essas mulheres indo na residência conversando com elas deixando nosso contato fazendo essas visitas de acordo com a necessidade diariamente mensal quinzenalmente semanalmente isso vai de acordo com o que ela nos passa do caso que ela necessite então são medidas preventivas são trabalhos que estão sendo feitos esse trabalho social dentro da nossa instituição polícia militar através do governo do estado secretaria de segurança que nos apoia com essas atividades então após a criação dessa patrulha nós já atendemos mais de quase duas mil mulheres já foram cadastradas com medida protetiva nós estamos com atendimento já atendemos com um ano e quatro meses de atendimento com a patrulha nós já estamos com mais de mil e trezentas mulheres atendendo com essas medidas protetivas então graças a Deus que depois que nós começamos nenhum caso das mulheres que nós acompanhamos nenhuma delas voltaram a sofrer a violência e a gente não conseguiu prender o agressor porque o agressor a intenção não é chegar e estar só prendendo a gente orienta ele é comunicado pela justiça ele é orientado pelo oficial de justiça que ele deve se afastar que ele não pode continuar próximo àquela vítima e aí então a nossa patrulha ela começa a fazer esse acompanhamento e quando existe a reincidência dessa mulher que é vítima e nos informar que o agressor não está deixando não está cumprindo a medida que ele continua perturbando tirando o sossego e a gente encontra ele na residência ou naqueles raios de 200 metros que é determinado pela justiça aí sim a gente faz a condução dele para a delegacia para que sejam tomadas providências legais então era esse meu recado e dizer também que nós estamos juntos que a polícia militar sempre está pronta para participar de qualquer que seja ação que venha para contribuir que venha para ajudar para diminuir esse índice de violência o nosso trabalho diário mas a gente sempre participa de ações a polícia militar está diretamente na rua com suas operações e ações para combater também essa violência e eu acho que o mais importante é junto a gente tem que estar com as mãos juntas dar as mãos uns aos outros para que a gente possa combater que sozinho ninguém faz nada então é importante um momento como esse para a gente possa discutir cada um fale o que esteja fazendo dentro da sua área de atribuição e que a gente possa também dar aqui que tenha alguma ideia para que a gente possa melhorar e essa campanha ela vem no momento oportuno para que a gente possa se unir se juntar e mais ainda e nós temos ainda o privilégio que já foi falado aqui e está sendo noticiado do nosso estado da nossa capital São Luís sair do ranking das 50 cidades mais violentas então para nós é muito gratificante porque nós estamos no trabalho certo então nós estamos é só melhorar cada vez mais para que a gente continue melhorando e conseguindo mais esses objetivos de sair cada vez mais desse índice de violência muito obrigado e uma boa tarde a todos obrigado pelas palavras coronel Augusta em seu nome eu quero cumprimentar todas as autoridades militares que aqui compareceram e parabenizá-los pelo parabenizá-las pelo trabalho belíssimo que estão fazendo e que hoje faz do Maranhão um sinal de esperança isso é muito bom saber que o Maranhão que já foi tanto pauta negativa no Brasil hoje é sinal de esperança pelo trabalho e pelos resultados que aqui estão colhendo estendo isso também ao Ministério Público e a todos aqueles que estão à frente desse trabalho quero para finalizar registrar a presença de Thais e Ramalho do Conselho da Condição Feminina dizer que essa questão da violência contra as mulheres é algo fundamental prioritário todos acompanhamos o que acontece hoje no Rio de Janeiro a Marielle que foi vítima brutal de uma violência de todas as em todas as suas dimensões e ali também que acontece uma intervenção militar do governo federal no Rio de Janeiro então é um momento bastante delicado do país mas que cabe a todos nós à luz dessa reflexão buscar os caminhos da superação desse mal tão perverso que é a violência entre nós quero agradecer as autoridades aos representantes da igreja na pessoa de Dom Belisário e nós vamos encerrar em grande estilo agradecendo a companhia também daqueles que nos acompanham em casa pela TV Assembleia também os internautas que acompanharam esta sessão não estamos sozinhos nessa discussão e convido a Dori Lima e o nosso amigo Wellington para que a gente possa concluir com a oração de São Francisco que será interpretada por eles muito obrigado pela presença de todos e após a cantoria nós declaramos encerrada a presente sessão muito obrigado eu não queria cantar sozinha vamos encerrar falando de paz a oração de São Francisco é propícia para o momento né Dom Belisário então falar de paz vamos cantar paz Senhor fazei-me instrumentos de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver descoja que eu leve a união onde houver dúvidas que eu leve a fé onde houver erro que eu leve a verdade onde houver desespero que eu leve a esperança onde houver tristeza que eu leve a alegria onde houver trevas que eu leve a luz quero ouvir vocês compreender quer ser compreendido pois é dando é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna paz e bem a todos